Agora pode ser um novo começo Estando juntos vamos vencer Derrotando nossos rivais Beyblade é fera demais Nunca desista, nunca se renda Tem que lutar pelo que acredita Somos testados, mas venceremos Somos o Beyblade First Revolution Nunca desista, nunca se renda Tem que lutar pelo que acredita Somos testados, mas venceremos Beyblade Beyblade, 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 Beyblade First Beyblade, Beyblade, Beyblade First Revolution Ai, Biel, por que você tem que ir embora, cara? Ué, mano, você precisa comer com o Chu Comer com o Chu vai me treinar, ó Então por que você ainda tá chorando? Tá emocionado? É, eu vou te falar É, mano É Tá arrumando mais coisa Beleza, o que eu vou com você? É, se você puder acompanhar lá Inclusive, Beyblade, antes de a gente descer, de a gente subir, né? Vem aqui Você não queria deixar só o troféu do campeonato escolar daqui comigo? Será que eu vou ficar com o meu sessão mesmo? Ah, tá, aí Então, ó, você tá, já que você tá lá na casa, né? Eu deixo tudo Beleza Tá até, ó Coloridinho Escolar, ó O meu aqui, ó Ó, o meu aqui Campeão de geral É Tá, ó Ou Mas, mas... Mas antes de ir embora Eu quero uma batalha É No momento ainda não evolui meu Bey Ainda evolui o... 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 agora agora depois acho que vou até hoje até o sinalizador aí do campeonato regional não tiraram a impressora pediu para ele bom biel é acho tirar até as placas já o que veremos o meu apocalipse vai acabar com você 3 2 1 vamos lá apocalipse ataque apocalíptico boa você não tem que treinar biel calma e biel você embora eu vou com você a profissional obrigado você vai ver em breve tchau biel é melhor você ir então tchau tchau biel adeus adeus vai mano vai ser difícil aqui do bc sol sem ele ai ai que da hora essa batalha de beyblade velho é pena que o biel se foi depois de dois meses oi e é meu irmão lager de preferência então é ele foi embora foi para uma jornada de batalha uma jornada de treinamento com chu e eu tô aqui só ele já foi já é bom e aí agora eu vou lá no carro do raul eu vou evoluí ainda tá como apocalipse já né você gostou da minha nova roupa aí é ela então vamos embora aí tem um rio aqui a agir sem querer ah não é isso aqui é o raul me deu o carro dele pra mim agora é só você olhar aqui ó tá vendo que o bem tá sendo feito aí eu te apresento o meu comando dragão aí eu só vou desafiar daqui a pouquinho olha vamos lá você quer tirar uma batalha eu te desafio aí 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 a cabana desafio para uma você já sabe batalha para o título beleza aí o que que você quer fazer quer tirar uma batalha mistosa quer conversar agora você sabe onde tá onde tá o valt vamos lá águia vamos testar meu novo bem 3 2 1 let it go vamos lá dragão ataque comando agora dragão investir na comando boa blogger eu percebi que você é treinar um pouquinho eu quero enfrentar ele mano sei lá você está de blader mistério aí será que ele vai aparecer por aqui para o bc sol hoje já eu vou falar que ele vai aparecer amanhã entendi águia então águia o que que você quer fazer quer dar aquela conversada a gente vai fazer umas coisas vou procurar o dante beleza ai 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 é ai se o dante quiser me procurar eu vou falar no meu quarto ai 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 0 Que lindo esse troféu, maravilhoso. Que lindo esse troféu. Não é à toa que eu sou campeão na regional. É Dante? É. Ô Dante, você não quer saber de nada não, né? Normal, nada, né? Oi? Você não tá sabendo quem foi embora do BCC não, né? É, eu não tô sabendo não. Ô Dante, você não tem celular não? Não tem computador? Nem nada? Eu sei, sei que eu tô aqui não. Então Dante, vem aqui. Vai sair aqui no meu quarto? É, Dante, você gostou da minha nova roupa? Pode mais ver que vocês mandaram. Então Dante, olha isso aqui. Eu vou ligar o Google pra ficar pronto. Não, você tem uma coisa que eu prometi em casa? Não, eu já tinha antes. Tava lá na minha casa. É, da casa antiga, né? Sei, sei que a gente não tava lá. Você já conhece, né Dante? Não, 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 não. Não, não. Não, não. Eu fiquei sabendo que... Treino pela tua mão de contato. Estava aqui, desde que eu não sei. Ela não estava aqui para você. na minha cidade eu vou ficar queimando aqui mesmo, me chamaram ai Dante, olha, esse aqui, olha meu Deus do céu, que lavada meu o que? o Dante, vamos pra lá vamos pra lá, eu quero batalhar com ele é o que veremos, eu e meu comando de dragon eu vou estressalhar ele milagre que você não perguntou se eu evoluo meu bem aqui, olha não, inspiração, Dante beleza ai 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 eu estou chegando aqui no BC sol quem é você? você não recebeu a autorização de entrar no BC sol não você não foi classificado o Billzinho então vamos pra batalha Eu fiquei sabendo que o seu irmão foi embora do que o seu irmão não foi ele. É, pois é, então vamos embora, né Binzing? O que foi Binzing? O órgão foi sobre mim. Vamos lá! Ataque do comando! Foi por resistência, mas tá tudo bem. Vamos lá! Dragão! Explosão! Binzing, parece que você é muito forte. São dois pontos só quando é batalha amistosa. É Binzing, eu espero enfrentar você na próxima vez. Vem se ver. Ah, chegamos! Aluna! Olha esse aqui! Isso é o metrô de São Paulo. Olha esse, o metrô! Não, o metrô de São Paulo, não sei o que. Então vamos... Vamos embora. E a partir de agora não me chame de Chu, me chame de Sensei. Vamos embora. O que você vai fazer daqui a dois meses? O que você vai fazer daqui a dois meses? Beleza, então. Vamos embora. Ai, eu tenho uma coisa para falar comigo para o Gabriel. É muito importante. Ai, ai. Estou chegando aqui. Cheguei de viagem que vai ser sol. Oi, Gabriel. É... Eu te paguei, né? Nós comeu aqui. Eu fiz a comida para você, inclusive. É... Eu acho que você tem... Você tem... Você acha que tem o necessário que você tornar um mestre do Blading? Sim. Então, tome essa máscara. Um dia você vai precisar. Agora pode ser um novo começo. Estando juntos vamos vencer. Derrotando nossos rivais. Beyblade é fera demais. Nunca desista, nunca se renda. Tem que lutar pelo que acredita. Somos testados, mas venceremos. Somos o Beyblade First Revolution. Nunca desista, nunca se renda. Tem que lutar pelo que acredita. Somos testados, mas venceremos. Beyblade! Beyblade, 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 Beyblade First. Beyblade, Beyblade First Evolution.